E aí, galera! Beleza? FeelBats aqui! Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Factions Quantum. E, galera, nesse episódio eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa invasão na base da NRG, que é... eu esqueci o nome... a New Revenge do iPanzer's God. A gente tentou fazer uma invasão nela, a gente conseguiu chegar lá no meio, a gente invadiu e conseguiu vários blocos de decoração. Bom, o importante aqui do Factions é invadir essa diversão, é o que a gente conseguiu. A gente invadiu eles e invadimos. Isso aí. E, galera, eu vou passar pra vocês um pouco aí na invasão. Antes de passar, eu quero pedir desculpa porque tem um membro da nossa facção que ele tem retorno e que ele não configurou o microfone direito, então, às vezes, vocês vão escutar um retorninho e... me desculpa, tá? É culpa dele! Não é minha! Não é minha! É culpa do membro, tá? É culpa do membro da Chumadores 2. Não é culpa minha. Desculpa, gente. Desculpa. Mas eu vou trazer mais invasões aqui pro canal. E se você quiser ver mais, deixa o seu like. E agora, gente, vamos lá. Júlio, Júlio, Júlio. Oi. Coloca menos força pra ela ir abaixo e tem que ir. Júlio, tá aqui, ó. Não é isso. Tem dois Júlios, cara. Tem que tirar a areia primeiro daí, cara. A areia vai demorar ainda. A areia vai demorar pro chat, né? A gente tentar explodir o anjo. Já tá acabando, já tá acabando. Tá ok, com isso. Eita, já dá pra subir aqui. Ó, Ed, faz um canhãozinho só pra tirar esse bot. Morra, vai ter que explodir as areia tudo. Putz, né? Pera aí, vou tentar fazer. Se eu der conta. Eita, tudo. Ai, tá, tudo. Ai, tá, tudo. Tem injetor aí, não, galera? Eu já tô na aventura. Vim, olha aqui, olha aqui em cima. Pode acionar. Vim. Ok, corre. Eita, morri. Nossa, eu peguei. Eu não tenho chance, falei errar. Eu não tenho chance, eu não tenho chance. Agora, agora ela tem que vir. Um cara aqui, um cara aqui. Onde, gente? É da fake. Que susto, velho. Mas tem um cara online. Tem um cara online da NRG. Lucas Sky. É, era esse cara que tava aqui em cima. Vai voltar pra cima. Ele vai ver até o quarto. Vai ser, vai ser. Eu não consegui, eu não consegui ativar nele. Bater nele. Continua e explodir junto. Senão eles vão tirar os spawns. Acertei o Skype, por favor. Porra, acerte o celular. O spawn dele. Ai, ele tá aqui, ó. Ai, ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima, olha. Acertei o Skype. Acertei o Skype. É Sky. Ele vai aparecer aí de armadura, velho. Nossa, boa. Ele é mesmo, galera. Cuidado. Tá certinho? Calma, vai mais uma, vai mais uma. Vê se chega aí no negócio, galera. Ah, acabou tem tempo. Acabou tem tempo que sofreu. Ah, não. Ei. Acabou a porra, tem tempo que sofreu. Vamos refazer, vamos refazer. Nossa. Ah, de novo. Acabou a TNT. E agora o cara entrou, velho. Ele vai conseguir tirar os corpos. Não vai não. Eles ficam falando isso aí, falando isso aí. E na hora que nós entramos lá... Eles tão falando que... Eu não tô vendo eles falando nada. Eles tão falando. Por que que eles tão falando? Falando que dentro da base você só vai pegar a boca de decoração, que não tem nada. Mas invade pra tirar dos caras, não pra lucrar, né? TNT de... de dano. Tá acabando aqui já. Alguém lá, dá lá pra ele. Acabou não, pera. Pode ir, mano. Um te durabilidade aqui. Tá com um, tá com um. Vai, 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 vai. Caralho. 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 Vou dividir lá. Divide lá. Divide lá. Divide nos quatro, nós. Os quatro lá. Quebrou. Ah não, tem mais. Quem é que tem André? Olha o zero. Olha, olha, olha. Aí, olha. Tem nada, tem nada. Ah, não tem alguma coisa, não é possível. Lucramos o clã, não é o cara que falou. Matei o cara, matei o cara aqui. Me dá um ender. Pedro, me dá um ender. Lucramos o clã, igual o cara falou. Meu poder, meu poder, meu poder. Ainda tá alto. Matei o cara duas vezes. Bom, galera, vocês viram a invasão, a gente teve alguns probleminhas, foi bem engraçado. Como eu tô na Factions há pouco tempo, eu ainda tô me acostumando aos tipos de canhão, aos métodos de invasão, mas a gente já tá pegando o jeito. E bom, galera, vamos lá pra nossa Barrefe Base. E o Israel perguntou se eu tô gravando. Sim, eu tô gravando. A gente fechou ali com o Hugo Parker, da Parker's Team. Então, isso vai ser muito bom, porque agora a gente vai invadir com mais uma fé junto com a gente. Beleza, aqui o negócio dos horários, aqui os nossos cinco blazes. E como de costume, galera, vamos abrir aqueles famosos kits. Primeiro de tudo, eu vou comprar um booster, porque eu quero deixar um booster salvo pra quando eu for upar alquimia. Porque upar alquimia demora e eu preciso do booster. Então, estamos aqui com dois mil. Vamos pegar... O que que vem nessa daqui? Já vem Creeper, Silk Touch, Fortune 3, papapá. Não, eu vou pegar só as de spawner. Só de spawner. Vamos aqui. Pegar as de spawner. Dar duas de spawner. O que mais? E uma avançada, beleza? Duas de spawner e uma avançada. Pra gente fazer uma brincadeira aqui na nossa base e abrir as cachitas. Beleza, galera. Voltei, o HD tava cheio. Mas vamos abrir a cachita. Vem aqui o primeiro spawner. Podia vir um spawner, né? Se vir um golem, eu juro que eu não pulo na cadeira e que eu caio do pré... Ok, loot em três. Boa. Loot em três. Ok. Exeste. Muito bom. Aqui é a minha loot em três, seu safado. Baú 1. Deixa aqui no baú 1. Vamos lá. Vamos abrir agora a misteriosa normal. A loot em três é muito bom pra farmar e conseguir mais coisas. É muito boa a loot em três. Ok. P3. P3 um break em três. Beleza. Barra. Baú 1. Agora vamos lá. Plow. Tem que... Ah, é fazer pra... Vamos lá. Agora é o golem, galera. É o golem. Vai vir golem. É o golem. É o golem. É o golem. Por favor, venha um golem. Por favor. Nunca te pedi nada, servidor. Ah, não. Ah, não. O próximo era um blaze. Não! Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não sei... Eu não sei qual que é pior. Vim... Vim... Vim TNT ou Obsidian. Muito obrigado, Slaves. Isso daqui é melhor. Muito obrigado. Não, mas pelo menos... A... A... Né? A espada... Né? É bom. E a TNT vai servir pra gente invadir factions. E isso é muito bom. Vamos testar a nossa loot em 3. Ah... Que horas são? São 6 horas. Tá na hora... De quem? Do Muzz. E o Muzz tá aqui? Eu vou... Eu vou matar uns... Sem o Muzz e ver. Calma. Cadê? Eu sempre esqueço onde eu deixei. Que loot em 3. Só pra testar, ó. Ah, calma. Vem pra cá. Pega uma poçãozinha que eu fiz. Pô, 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 pô Pra dar pra alguém na FEC, porque como eu tenho agora a Lute em 3, é só eu focar com a Lute em 3. E já tem mó galera subindo o nível de Alquimia, eu preciso é tomar cuidado. Porque, né, eu tô no MC Top Alquimia, eu tô com... Nossa, eu já caí, eu tava no Top 5, lembra? Eu preciso é... revitalizar meu trono. Eu tava no Top 5, eu tava em quinto lugar, o AlexxD e o Marcos me passou. Filhas na mãe! Não, não quer não, não quer não. Beleza, vamos agora no VIP, dar uma vendidinha aqui nos trem, pra ver o que a gente consegue, só nessas cossitas pequeninitas. Isso daqui a gente deixa... O Blaze agora foi valorizado, ele tinha sido desvalorizado, mas agora foi valorizado. Então é muito bom vender Blaze. Conseguimos 800, 800. Podia dar pra vender essas espadas, né? Porque é muito chato essas espadas com barra compactar. Beleza, barra é chest. Eu preciso arrumar o meu chest, o meu baú 1, todas as minhas coisas. Porque tá tudo muito... né, tá muito confuso meus baús. Antes tava tudo certinho, aí eu comecei a perder as coisas. E galera, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu perdi a minha picareta do Supremo. Eu tava na mina. No shift... Eu... como que eu faço pra ir na mina? Eu faço aquele jeito que eu mostrei pra vocês. Eu dou barra mina, vou pra algum lugarzinho legal. Eu não tava em Extreme Hills. Eu cavei pra baixo. Tipo alguém que fez isso. Cavei pra baixo. Beleza. Queria ter rolado. Eu cavei pra baixo. Na verdade eu dei o barra mina, eu andei um pouco, aí eu cavei pra baixo. E aí eu peguei a minha picareta de... Eita, do Supremo. Eu estava no shift minerando com o haste. E de repente eu sinto um dano assim que me deu três corações de vida. Que me tirou três corações de vida. Aí eu tomei dois danos assim e pá, morri. Incrível, né? Incrível. É histórias de um Felipe, né? Porque... Acontece, acontece, acontece. Porque o negócio... O negócio... O negócio tá feio aqui pra mim, galera. Porque agora eu tenho que farmar... Agora eu tenho que minerar. Eu vou ter que minerar com alguma picareta aí. Porque eu não... A minha picareta do Supremo era a minha topzona do rolê, sabe? E aí que era legal. Usar haste com a picareta do Supremo. Mas usar haste com uma picareta de ferro ou de diamante normal... Não tem mais graça, ó. Ó. Olha a tristeza. Olha a tristeza. Eu sinto saudade da minha picareta. Minha picareta era tão bom. Era tão... Né? Era tão legal. Gostava tão da minha picareta. Eu vou ter que fazer um enterro pra minha picareta. Calma. Fazer aqui barra craft. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Bom que já vem um stick. Já uso ela. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui se encontra uma picareta amada. Não. Uma picareta suprema amada pelo seu dono. Fê. Não cabe. E como homenagem à Pix Pix... Vai. E como homenagem... Eu não vou me matar porque senão vai cair meu poder. Mas... Eu vou... Não vou tacar fogo. Eu vou deixar assim. E vou comer uma maçã dourada. Uma cenoura dourada. Mas, galera. Eu vou assistir o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E até o próximo vídeo.